Pedro hoje no lugar do Bruno Henrique, Gerson, Batista, Lucimara, Bia Guiducci, tá todo mundo nos acompanhando. É o Fortaleza do Rogério Senne, tentando eliminar o Rei de Copas. A antecipação de Schunk antes do Pedro. O jogo tá parado, Rafinha deixa a bola pra Gerson, parte o Coringa, meteu pra Rafinha. Gerson vem, toma a bola, parou do Rafinha, Everton Ribeiro, Gerson, escapa do primeiro, mete na frente. Agora tem Carril pra cima do lateral equatoriano, falta. Boa, né? Na tentativa de diagonal do Gabriel, como tinha sido boa a saída de bola. Tem que ter muita personalidade pra fazer isso pra Gabigol de primeira, mete na frente. Gerson dominou, ele e o goleiro. Gerson tá sem ângulo agora, o goleiro Pino cercou. Gerson recuou, Gabigol de tem, levanta a plaquinha. Vai ter que suprir a ausência do Willian Marão. Vai dando o Mengão, a Pereira ganha mais uma pelo alto. Gerson. De canhão. Tem um misto aqui de mensagens. Complementou, Faravelli, Caicedo. Dispara pro contra-ataque o time do Equador. Gerson dá combate, ganha a bola. Gerson quer comemorar o título em 90 minutos. Gerson. Defesa. Vem o Coringa do Mengão. Lançamento pra Gabigol na ponta. Que eu estava devendo, tô bem frustrada, viu, com a descoberta. Na direita, Sanchez tentou o drible. Hoje Felipe Luiz faz uma bela partida defensivamente. Tirou, Arrascaeta. Bota pra corrida do Gerson. Ele cá. Segove, ela toca no Arrasca. Gerson ajeita no peito. Toca na frente. Arrasca de bola pela ponta direita. Invade o Gabigol. Rolou pro meio. Gerson. Gol. É do Coringa do Mengão. Gerson. O Flamengo. Bejerano. Deu de Canela. E derrubou Thiago Maia. Gerson mete. Daqui a pouco o Del Valle também deve mexer. Nieto, vem aí. É um jogador. Conduz a bola até Gerson. Arrasca. É decisão. Vale a Murillo. Pivô feito pelo Torres que desabou. O árbitro não dá falta. Vem Gerson. Esticou. É um hegemônico. É um Mengão que manda no futebol brasileiro. Manda no futebol da América do Sul. Seguração. Ele perde a passada. Rola pra Gerson. Ajeitou. Vapo. Gol. Vapo. Gerson. O Coringa do Mengão. Guarda o segundo dele no jogo. Gerson. Esses bons contra-ataques puxados quase sempre passaram. Uma arma muito difícil de lidar. A velocidade do ataque do Del Valle pelos dois partidos defensivamente. Rafinha foi bem também. Importante destacar no meio de tantos destapes para empatar o jogo. Na área técnica do Flamengo. Festa na arquibancada. Gerson o grande nome. Diego Flamengo. Campeão da Rete. Desgaste. Mas hoje deu um show aqui. E como você muito viu. Observou. Levantou. O campeão da Recopa. Da Zone. Mais esporte.